Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2023, décima segunda rodada, deixa eu só confirmar aqui, décima segunda rodada do Brasileirão da Série A, e neste sabadaço tivemos na Liga Arena, agora eu vi que mudou o nome lá, eu sempre falava Arena da Baixada, eu sei que mudou lá, agora está escrito Liga na frente, me perdoa aí a memória que foi embora, porque eu estou numa correria no trabalho, então jogaram lá no Paraná, na Arena da Baixada, como eu conheço, Atlético Paranaense, o Furacão e Corinthians, é, Timão, Timão e Furacão, e deu, na minha opinião, na realidade, hoje, deu, Furacão, ou alguém sinceramente, apesar de toda a grandeza do Corinthians, toda a história do Corinthians, mas a gente tem que viver a realidade, o pé no chão, o momento, o momento é Atlético Paranaense, Atlético Paranaense vem disputando títulos atrás de títulos, disputando Libertadores Direto, disputando títulos de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro, ou seja, hoje, hoje, quando eu estou falando, é esse ano, já há alguns anos, para cá, que o Furacão está nesse patamar, alguns ainda não conseguem admitir que o Furacão é um gigante do futebol brasileiro, se tornou, é porque tem gente que tem aquela memória afetiva, que time grande, time gigante é só os antigos, irmão, esquece, esse negócio de time grande, time gigante, só os antigos, tudo está parado no passado, existem outros times que se tornaram gigantes, e outros times que estão crescendo, que querem se tornar gigantes, vou te dar dois, um já é um gigante, do futebol brasileiro, Atlético Paranaense, e outro, que se continuar na caminhada que está, daqui a pouco vai se tornar também um time grande, um time gigante, hoje, é o Fortaleza, que está fazendo certinho, está indo no caminho certo, o Fortaleza está seguindo o caminho do ataque paranaense, pegou a cartilha e está indo, lógico, vai ter algumas alterações, algumas mudanças de pensamento, mas está indo pela mesma cartilha para se tornar um gigante do futebol brasileiro, e alguns gigantes estão se apequenando, estão sumindo do mapa, não conseguem conquistar mais nada, só vivem com rebaixamento, só vivem com problema, aí vai continuar chamando de gigante, porque quando, só pela história, a história fica legal, mas irmão, vamos viver com o pé no chão, com a realidade, e neste sábado, se enfrentaram, e deu furacão, 1x0, gol do garoto Vitor Roque, que eu já falei, e vou repetir, se eu sou dono de um time, e eu tenho que contratar alguma promessa, e coloco o Henrique do Palmeiras, nada contra o Henrique, o Henrique do Palmeiras, do Vitor Roque, eu nem penso duas vezes, Vitor Roque, não estou falando com o Henrique, é ruim, mas hoje, se eu tivesse que contratar o Vitor Roque, então se enfrentaram, e deu 1x0, furacão, e é sobre esta vitória do furacão, que coloca, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, a classificação, coloca o furacão, neste momento, deixa eu ver se eu consigo a classificação, aqui abrir, botar o acrílico, porque senão eu não consigo enxergar, neste momento, o Atleto Planense, é o sexto colocado, com 19 pontos, está com o mesmo número de pontos do Flamengo, só que o Flamengo, está na quinta colocação, o Fluminense está perdendo, neste momento, está perdendo para o Bahia, está continuando com os oito pontos, então está dando um bom salto, o Atleto Planense, porém, tem um monte de jogo ainda, o São Paulo ainda vai jogar, o Fortaleza está jogando e está empatando, com o Atlético Mineiro, o Internacional ainda vai jogar, o Bragantino ainda vai jogar, ou seja, esses times, ganhando, podem passar o Atleto Planense, mas o Atlético Planense fez a parte dele, ganhou em casa, ganhou em casa, do Corinthians, e o Corinthians fica aqui, neste momento, na 15ª colocação, com 12 pontos, ele pode ser ultrapassado pelo Goiás, que também tem 12 pontos, ele pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, ele pode ser ultrapassado pelo Cuiabá e pelo Goiás, se o Cuiabá e Goiás ganharem seus jogos, o Corinthians entra na zona do abaixamento, principalmente o Goiás, que está na zona do abaixamento, o Goiás sai, bota Cuiabá, se o Cuiabá ganhar o Goiás, entra o Corinthians, e o jogo? Galera, fala sobre um jogo rapidinho aqui, que eu não posso me demorar muito, todo mundo sabe, eu vi o jogo pelo celular, eu vi o jogo pelo aplicativo que eu estou falando com vocês, aqui no link, na descrição deste vídeo, aqui na primeira linha, tem o link, Zone Play, Zone Play, você clica no WhatsApp, e lá você pergunta como é que funciona, eu estou indicando para vocês, porque para mim funciona, e eu vi pelo celular, eu só consegui assistir o jogo pelo celular, por causa da TV Furacão, eu assisti pela TV Furacão, eu assisti por aqui, então eu indico para você, para mim funciona muito bem, tanto em casa quanto fora, essa é a prova, tanto em casa quanto fora, imagem perfeita sem travar, então eu indico para você, para você usar em casa, ou pelo celular, beleza? E vou te dar uma outra dica, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, você tem direito a promoção, então vai aí no seu grupo, procura lá onde está escrito, Zone Play, clica e pergunta qual é a promoção, um outro detalhe, você que acompanha o canal Resenha com Magalhães, meu parceiro, inscreva-se no canal, mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, não custa nada, não custa nada, se todos fossem inscritos, já tinha passado de 50 mil, então dá essa moral para o teu amigo Magalhães aí, dá essa força, então vamos lá, cara, todo mundo ficou muito preocupado, como é que o Furacão ia agir com a torcida do Filipe? A torcida do Furacão, na verdade, ficou feliz quando o Furacão, quando o Filipão foi embora, quando o Turra foi embora, é só uma opinião minha, não acho que o Turra era tão ruim assim, se eu não estiver enganado, o Turra já acertou até com outro clube, o Turra, na minha opinião, fez completamente correto, se desapegou do Filipão, o Filipão foi lá para o Atlético de Comunista, já botou um outro lá, o Turra não seguiu ele, e se eu não estiver enganado, acho que ele acertou com o clube paulista, se eu não estiver enganado, não sei se é da Série B, eu acho que ele acertou com o clube, se eu não estiver enganado, tomara que ele tenha acertado, porque eu não acho o Turra tão ruim, ele não estava fazendo um trabalho tão ruim, acho que ele era muito influenciado pelo Filipão, apesar de falar que não, mas irmão, não tem como, então eu desejo boa sorte ao Turra. Então, galera, e agora, como é que o Atlético de Planeta vai fazer? Bom, o treinador interino que está lá, está no Atlético de Planeta há muito tempo, há muito tempo, então ele conhece, e por esses dois jogos, o primeiro, a gente não conta muito, mas esse, você já percebe diferença no Atlético de Planeta, ele jogou com três zagueiros, jogou para frente, segurando um pouco a bola, espetando, abrindo, ou seja, o treinador atual do Atlético de Planeta, que é o interino, que de repente pode até ficar, já botou uma outra cara no Atlético de Planeta, com uma cara muito mais agradável de se ver, na minha opinião. O Atlético de Planeta jogou o primeiro e o segundo tempo, para mim, bem. Teve momentos no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, que o Corinthians tentou dar uma pressão, mas, cara, em momento nenhum, eu vi o Atlético de Planeta passando sufoco, sufoco, sufoco. O Atlético de Planeta fez uma boa partida, controlou a maior parte do jogo contra o Deus, não achei o Corinthians também uma bagunça, achei o Corinthians organizado, mas é que o Corinthians vive um momento muito ruim, tecnicamente falando, individualmente falando, não tem jogadores tão ruins assim, mas o Furacão é melhor, o Furacão é melhor, e o Corinthians está na parte de baixo da tabela, então tem uma pressão maior, jogando fora de casa. Eu não achei também que o Corinthians jogou tão ruim, o que eu achei é que o Furacão fez uma boa partida, anulou bem o Corinthians e jogou, e o Corinthians ficou um pouco anulado e não conseguiu jogar, e não conseguiu anular o Atlético de Planeta. O placar foi apertado, foi um a zerinho só, um a zerinho, é três pontos, mas a gente pega aqui, vou até mostrar, vou até mostrar, vou até dar uma olhada aqui, rápido, só numa situação aqui, num resultado, deixa eu ver aqui, quero ver se é, porque aqui onde eu estou, é ruim de pegar, de pegar, de pegar sinal, é muito ruim, é muito ruim, eu estou tentando abrir aqui a partida, só para me ver os números, aqui, até de Paranense e Corinthians, vou dar uma olhada aqui, nos números, vamos pegar aqui, ah, peguei aqui, Liga Arena, vou ver agora o nome aqui, para não falar besteira, Liga Arena, com dois G's, Liga Arena, eu chamava Arena da Baixada, mas é Liga Arena, olha, o Atlético de Paranense veio, Pedro Henrique, Tiago Elen, José Edvaldo, três zagueiros, Kelly por um lado, e Christian por outro, o Christian fez, uma boa partida, antepartida, Eric e Fernandinho por dentro, Vitor Bueno, Vitor Roque, Canóbio, olha, gostei, cara, gostei, 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 uma escalação diferente, gostei bastante, gostei bastante mesmo, é, funcionou, funcionou, o mais importante é isso, funcionou, acho que ele pode seguir, por aí, ó, você pega aqui, a posse de bola, foi, do Corinthians, continua o Atlético de Paranense com aquela característica de não ter a posse de bola, da época de Filipão, de Turma, mas, essa característica, esse, esses números que eu estou vendo aqui, se diz, se diz muito, por quê? o Atlético Paranaense, cadê, aqui, cadê, cadê, aqui, deixa eu ver, minuto a minuto aqui, rapidinho, deixa eu ver, pra, aqui, teve gol anulado, né, gol inválido, é, o segundo gol do Atlético Paranaense, anulado, o Atlético Paranaense, fez o gol aos 36 minutos, do primeiro tempo, então, no segundo tempo, acabou, o Atlético Paranaense, esperou um pouco mais, o Corinthians, e tentou encontrar espaço, mas, não jogou na retranca, igual a gente já viu, já, já viu algumas vezes, o Atlético Paranaense jogar com o Filipão, então, cara, é, não achei que o Corinthians jogou mal, tá, não achei, viu o jogo todo, não achei que o Corinthians jogou mal, não achei que o Atlético Paranaense jogou mal, achei que o Atlético Paranaense jogou diferente, de uma maneira agradável, de uma maneira mais leve, de uma forma de jogar com três zagueiros, que a gente não vê muito, e, esse time mais treinado, com mais rodagem, esse esquema, pode funcionar muito bem, aí você já coloca o time com dois esquemas, você jogar no tradicional, no 4-4-2, você pode jogar no 4-3-3, você pode fazer um 3-5-2, você pode fazer um 3-4-3, você pode alterar, aí, bastante, esse time, durante a partida, então, eu te digo, gostei, bastante, do que eu vi do Atlético Paranaense, taticamente, e vi os jogadores soltos, parece que os jogadores se encaixaram bem, gostaram também, dessa maneira de jogar, então, cara, de repente, esse é o caminho, para o Furacão, então, parabéns ao Furacão, grande vitória, e o Corinthians, cara, o Corinthians não tem jeito, ele tem que caminhar, é, tá com o Luxemburgo, eu vi um time mais organizado, um Corinthians mais organizado, mas, individualmente, taticamente, o Atlético Paranaense é melhor, é superior, então, ganhou o melhor time, mas, o Corinthians, deu aí, na minha opinião, esse jogo, deu aí, uma, uma cara, um, 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 que o Corinthians não vai disputar título, mas, eu acho que, por esse caminho, o Corinthians também não vai correr risco de abaixamento, é minha opinião, porque, não fez um futebol tão ruim assim, não, foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil, nem para um lado, nem para o outro, é que, o furacão, é mais time, então, tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!